Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, eu queria retomar aqui um projetinho que eu comecei lá no começo do canal, que seria a série de tutoriais, né, pra explicar direitinho pra galera como que funcionam alguns procedimentos aqui no mundo Lenox, beleza? Tem muita gente ainda que tem bastante dúvida, então eu queria retomar esse segmento aqui do canal, beleza? E antes de começar o vídeo eu quero agradecer muito o apoio de vocês, tá sendo fenomenal, tá bom? Tanto aqui no YouTube quanto lá na Twitch, beleza? Então vai estar aparecendo um nome aí embaixo lá na Twitch, é só digitar twitch.tv barra canal cara do TI, é só me seguir toda sexta-feira, tem live de notícia e no meio da semana eu faço algumas lives jogando algo no Linux, né, que tem muita gente ainda que acha que não dá pra jogar de forma satisfatória. Beleza meus queridos? E se você é novato aqui no canal, se inscreva, isso ajuda muito a crescer aqui o canal ainda mais, beleza? Eu sei que eu posso contar com você e já deixa o seu joinha aí que também fortalece e muito o nosso distribuição, a palavra do senhor. E se você já é velho de guerra, eu sei que eu posso contar com você no seu joinha, no seu compartilhamento e também se você é novato, pode deixar o seu compartilhamento também, beleza meus queridos? E bora lá pro vídeo. Bom meus queridos, ultimamente o Linux está ganhando uma proporção muito boa na parte de desktops, né, então tá saindo um monte de notícias, né, então tanto aqui na imprensa brasileira quanto na imprensa estrangeira ou gringa, lá tá um pouco mais forte, beleza? E eu vejo que tem algumas dúvidas em relação a instalar drivers de placa de vídeo no Linux, beleza? Então hoje eu vou trazer um tutorial rapidinho, vou tentar ser rápido, né? Bom, uma explicação básica do que é um driver. Se você quer uma peça de computador, eu vou deixar aqui no cardzinho, que ele vai estar aqui em cima, correndo, um vídeo que eu fiz lá atrás do que são as peças de computador, tá bom? Mas, resumidamente, o que é um driver? Aqui está a sua peça do computador, né, e aqui está o sistema operacional. O driver ele fica aqui no meio como se fosse uma ponte, tá ligado? Uma conversação entre a sua peça e o sistema operacional. Isso é um resumo, beleza? E como você está vindo aqui pro Linux, ou se você tem curiosidade de como que é esse processo de manito no Linux, eu vou estar explicando agora. No Windows, você faz o que? Você vai lá no site, né, da NVIDIA ou da AMD, baixa executável, dá dois cliques, espera lá a eternidade que for e instala o drive, beleza? Aqui eu vou explicar alguns macetes pra você não se perder na hora de instalar o drive, beleza? No caso da NVIDIA, e é o meu caso, se vocês não sabem o meu caso, o meu perring, o meu notebook híbrido, tá aqui o outro cardzinho, vai estar aparecendo aí a minha história com a Intel, Intel não, com a NVIDIA, com a Dell e com a Canonical. Depois desse vídeo, vejam lá. Mas basicamente a gente vai fazer o que? Você instalou o sistema, tá bom? Ele vem com o Novial, que é um drive open source, mas ele não tem todo o potencial que o drive da NVIDIA, estou falando da NVIDIA, tá bom, gente? Pode proporcionar, então o drive proprietário. Então, aqui a gente vai vir em menu, estou usando o Linux Mint, tá bom? Mas a ideia é a mesma, por exemplo, para o seu Ubuntu, para o Fedora, tá bom? Então, a ideia é a mesma, então se você pegou a ideia, você consegue fazer esse procedimento, beleza? Mas, vamos tentar a base Ubuntu Mint, tá bom? Então, eu vou vir aqui em Administração, Gerenciador de Drivers, tá bom? No Ubuntu é a mesma coisa, vai estar a Dash, né? Daqui do outro lado vai ter uma Dash, e aqui em cima você vai ter um campo de pesquisa, né? No Gnome, então é só digitar Drivers, que já vai aparecer para você entrar. Aqui a gente vai botar a nossa senha super segura, beleza? Aí vai fazer essa atualização para ver se tem algum update, alguma coisa do tipo, beleza? E, tá aqui, o Gerenciador de Drivers, daqui a pouco, é, aqui a minha internet hoje tá um pouquinho complicado, mas tudo bem. Então, aqui, ele, vocês vão ver que tem três opções, mas, mas, no começo só vem essa 390 e vem setado, né? Ou vem selecionado essa aqui, que é o X-Sever Shorgie Video Novial, né? Que tá escrito código aberto. Então, se você tem uma placa um pouco mais antiguinha, de uns 5 anos e tal, vou deixar um link aqui da NVIDIA falando quais as placas de vídeo mais antiguinhas, vamos dizer assim, vocês vão estar utilizando essa versão aqui, 390, tá bom? E, também, se você não quer testar muita novidade e tudo mais. Mas, se você quer jogar, testar as novidades, ter o Vulkan e tudo mais, eu vou te ensinar como instalar o Drive 390, tá bom? Vocês vão ver que tá selecionado aqui. Então, vamos supor que não esteja nada selecionado, beleza? Então, a gente viu aqui que não tá o Drive, então a gente vai fazer o quê? Essa página aqui é do projeto Proton, também. Se vocês querem ver a Steam Play, toda essa novidade de jogos em Linux, tá aí nos 3 vídeos que eu vou deixar linkado ou aqui em cima ou aqui na descrição, vai tá aqui pra você ver, beleza? A gente vai usar esse PPA. PPA o quê? É como se fosse um repositório de terceiros. Como se fosse, não. É um repositório de terceiros. Então, pra você pegar os drivers mais novos da NVIDIA, a gente vai usar esse PPA aqui, que é o ppa2.graphics-drivers-ppa. E como é que a gente vai adicionar isso? Eu vou ensinar duas formas. Modo gráfico e terminal. Vocês não precisam ter medo do terminal, beleza, gente? Vamos tirar essa coisa da cabeça que o usuário comum não pode usar terminal, beleza? Aqui comigo vocês vão aprendendo e ainda vão achar divertido. Então, primeiro modo gráfico. A gente vem aqui, seleciona, tá bom? Bem bonitinho. Botão direito, copiar. Só isso, por enquanto só isso. Aí a gente vai vir aqui em menu, tá bom? Administração, fontes de aplicativo. No Ubuntu é a mesma coisa, tá bom? Na hora que vocês entrarem no atualizações, ele vai atualizar e tal, tudo mais. E vai ter a opção lá de fontes de aplicativo. A gente põe a nossa senha. Bonito aqui, tranquilo. Então, no Mint é essa telinha aqui que vocês vão estar usando. Tá vendo que tem aqui PPA? Tá vendo? Aqui eu já coloquei aquele PPA, né? Que já tá aqui. E ó, não precisa fazer muito esforço. Adicionar novo PPA e ele já copia pra você, beleza? Eu não vou duplicar aqui, senão pode dar problema. Tá bom, meus queridos? A gente dá um OK. Ele vai dar uma outra tela falando o que aquele PPA vai estar fazendo. Nesse caso, ele vai estar falando o que ele vai estar adicionando de drivers e tudo mais, beleza? Você dá um OK. Aqui eu vou dar um Cancelar, lógico. E aqui em cima vai aparecer um botãozinho verde. Por exemplo, você dá OK, beleza? Aí ele vai atualizar a sua lista de programas, tá bom? Feito isso, você pode fechar. Bacana. Você atualizou? Beleza. Lembra que eu mostrei o Drivers? Então, a gente vai lá. Dá aqui a administração, Drivers, põe... Ele já vai carregar. Quando você fizer isso pela primeira vez, ele já vai puxar aquele PPA, tá ligado? Aí a gente vai ver o quê? Aquela opção do Driver 396. Aí é só você selecionar, tá bom? Deixa aqui ele carregar pra vocês. Você dá um duplo clique, ok? Aí ele vai habilitar essa opção aqui de aplicar. Ele vai aplicar e vai pedir pra você reiniciar a máquina. Isso é por quê? Pra ele pegar as novas configurações. E só. Feito isso, já é pra estar aparecendo aqui no aplicativo da NVIDIA o seu Driver. Isso. Deixa eu pegar aqui, ó. Já é pra estar com a última versão. Versão que é 396.54. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Tanto pra notebook quanto pra desktop. Só isso. Parte gráfica, pá. Agora, um a mais. Agora, como seria na parte de terminal? Hum, tem um monte de gente aí que tem medo, né? Então, vamos fechar aqui. Então, a gente vai abrir aqui o terminal, tá bom? Não precisa ter medo, gente. Então, a gente vai fazer o quê? Aqui, deixa eu redimensionar que eu vou ensinar aqui um truquezinho. Vem aqui. Vem aqui. Aí, redimensiona. Aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai, ó. Copiar. Beleza? Copiou. A gente vai dar aqui um botão. Tudo com clique. Não tô usando o teclado, nem nada. Beleza, minha gente? Colar. Aí, aqui o macete. Vai dar menos Y. Pra quê? Pra você dar um sim na hora que ele perguntar se você quer adicionar esse PPA. Aí, você depois vai dar esses dois E comerciais, tá bom? Aí, vai dar sudo apt update, beleza? De novo, esses dois E comercial e vai copiar esse aqui, ó. Aí, você vai instalar o drive. Beleza, ó. Já me pediu a senha. Eu não vou pôr porque senão vai complicar aqui meus drives e tal. Só isso. Só colocar sua senha. No final, ele vai pedir sim. Acabou. Já era. Você instalou. Você usou o terminal sem trauma e sem nada. Fácil, né? Reiniciou a máquina. Depois que ele instalou, tal. Reiniciou a máquina. Chuchuzinho. Beleza? Aí, agora, eu vou ensinar como que vou fazer da Intel e AMD. O Intel e AMD, vocês vão usar o driver mesa, né? É esse o nome mesmo. Mesa do repositório do Paulo Miguel Dias. Um dos desenvolvedores que a própria Valve dá o selo lá para vocês estarem utilizando. Beleza? E o procedimento é o mesmo, meus queridos. Vocês vão copiar só essa parte aqui. Vai lá no atualizador de programas. Beleza? Que seria aqui, ó. No Mint, ó. Aqui, ó. Fonte de aplicativo. Faz o mesmo procedimento. Vai lá em PPA. Tá vendo? Vamos por aqui, ó. Vai aqui em PPA. Ele não pegou. Porque acho que a gente não copiou. Então, vamos fazer aqui, ó. A gente vem aqui. Tudo com o mouse, hein, gente? Não estou nem usando o teclado. Ó. Deixa eu só. Aqui, adicionar o PPA. Olha, já pegou. Se eu der um OK, ele vai puxar, tá? Já era. Não tem BO. Vai aparecer o botãozinho. Você clicou. Aí, é um pouquinho diferente. Quando é AMD em Intel, não vai aparecer em Drivers. Ele vai aparecer em outro lugar. Aqui no Mint já vem instalado. Tá? Eu vou dar um cancelar aqui. Tá vendo que tem esse comando aqui? Não tem problema. Lembra que eu te ensinei? É só copiar e colar, meus queridos. Copiou. Colou. Não tem problema. Mas, se você deu ali o botãozinho verde, já vai atualizar. Aí, a gente vai aonde? 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 Administração. Esse programa aqui. Gerenciador de pacotes Synaptic. Se você estiver usando o Ubuntu, ele não estiver instalado, é só instalar. Vai lá na Inome Software e instala ele. Ó. É chuchuzinho esse programa. Aí, aqui a gente vai pôr a senha. Uma das coisas boas do Linux é isso. Você põe sem. Você não precisa ficar se preocupando. O que eu estou instalando e tal. Você tem como saber antes. A gente vem aqui. Pesquisar. Tá bom? Ela vai abrir essa caixinha. E a gente vai copiar isso aqui. Só essa partezinha aqui. Mesa Drivers Vulcan. Deixa eu copiar por inteiro aqui. E foi. Copiou. E colou. Boa. 06. E dá um pesquisar. Pesquisou? Se dá dois cliques em cima, dá aplicar. Deu ok. A gente iniciou a máquina. Chuchu. Beleza. Se precisar, né? Se precisar, a gente vai fazer o seguinte. Tá vendo? Esse aqui. Esse aqui. Parece difícil. Gente, ó. Só vem aqui. Copia esse aqui, ó. Ó, como é difícil, hein, gente? Colar. Dá um espaçozinho. Ó. Vamos copiar. Ó. Tudo no botão, hein? Colar. Deu um espaço. Menos Y. Deu Enter. Põe senha. E já era. Reiniciou a máquina. Beleza. Complicado, minha gente. Eu acho que não. E depois é só se divertir utilizando aí o driver de uma forma completa. Tá bom, meus queridos? Espero que tenham gostado desse vídeo um pouco mais educativo, um pouco mais didático. Tá bom? Espero que tenha ficado de uma forma compreensível. Tá bom, meus queridos? Eu queria tirar essa dúvida que um monte de gente tem por aí. Tá bom? Então eu queria mostrar de uma forma um pouco mais descontraída que dá pra usar via gráfico e via terminal, sem traumas e sem frescuras. Tá bom, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Espalhem essa palavra de salvação por aí pra quem ainda tem medo de usar Linux, beleza? E convida pra eles estarem vindo conhecer esse humilde, mas só que bem abençoado canal. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o joinha, se inscreva no canal. Espero vocês até uma próxima. Aquele abraço e tchau!